Música Tá gravando? Fala galera, Dependinar iniciando mais um videozão aqui pra vocês E sejam bem-vindos a mais um videozão pesado aqui no canal Rapaziada, já vai deixando o seu like E a meta pro vídeo de hoje é de, mano, 200 likes Eu sei que vocês conseguem esse vídeo, muita gente me pediu pra fazer E eu já tô na pista aqui porque Eu já tô com escapamento, mano, escapamento tá aqui na mochila Tô com a mochila aqui, tô cheio de coisa Tô indo sozinho Pra fazer esse vídeo, tô inspirado por vocês Então, véi, 200 likes nesse vídeo E, mano, vou colocar o escapamento da XJ6 Na CG 160 E aí, véi, vocês acham que vai fazer muito barulho? Mano, vou falar pra vocês, viu Eu coloquei em casa, véi Eu testei ele E não saí na rua ainda Mas eu coloquei pra me fazer o teste, tá? E pensa no escapamento que, mano Faz barulho, viu, véi Pra quem não sabe ainda de onde eu sou Sou aqui de Vitória da Coquista Bahia Mano, essa aqui é a minha cidade Tô passando aqui no anel rodoviário Olha só, véi É uma cidade... Vixe, quase que teve um acidente aqui agora É uma cidade relativamente grande Tá? Ela tá crescendo, mano Tem muita gente vindo pra cá E tamo aí representando o nosso motovlog de Vitória da Conquista, certo? Se você é daqui, se inscreva Se você ainda não conhecia o canal de motovlog daqui da City Olha os carros fazendo a ultrapassagem, ó E seguinte, véi Tô com o escapamento aqui Deixa eu ver se dá pra vocês verem o pedacinho dele Consegue ver aqui, ó Tô com esse escapamentozão aqui Por isso eu não tô nem correndo muito Porque ele tá preso no ombro E, véi Hoje eu vou colocar o escapamentozão Da XJ6 Na minha moto Será que como é que vai ficar o barulho? Será que vai ficar legal, véi? Véi, eu tô ansioso Tô muito ansioso pra colocar Então a meta pra esse vídeo é de 200 likes Eu quero mandar aí um salve pro meu Parceirão Vitor Que ele que... É... Vugo Canella, né? Ele que disponibilizou esse escapamento dele Ele falou pra mim Mano, vem aí Busca Eu falei, véi, tô indo aí agora A outra coisa, rapaziada Já comprei o clipzão aí Que assim que eu chegar lá Eu volto aí pra vocês gravando Mano, fazendo a instalação E a gente vai testar esse escapamento, viu? Se esse vídeo tiver 200... Mano, se tiver 200 likes É sério, véi Eu sei que vocês conseguem Se vocês realmente quererem ver Se tiver 200 likes Eu vou fazer o motovlog na rua Com esse escapamento E vocês sabem como que é perigoso, véi Se eu for abordado com esse escapamento, mano Não tem argumento certo Não tem conversa, véi Entendeu? É sério, véi Então se tiver 200 likes Eu vou fazer esse vídeo pra vocês O canal não é só meu Também é de vocês, fechou? E segura o clipzão da Gabocan A gente volta em 3... 2... 1... E segura o clipzão da Gabocan E se vê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora tá tendo que esperar. Paciência agora, né, rapaziada. Vou ficar na guarda aqui. Agora tá tendo que esperar. Eles tão fazendo reforma aqui. Desde, acho que desde ontem, né. Véi, que azar, véi. Justo no dia que eu vim gravar vídeo, tá desse jeito. E agora, véi, que horas são? Ó, o Breno respondeu pra mim agora. Eu mandei mensagem pra ele falando pra ele vir junto comigo pra poder gravar. Ele só veio responder agora, véi. Agora não tem mais graça, meu parceiro Breno. Mas a próxima vez você vem, mano. Ele falou que ele tava sem celular. Chamei ele pra vir gravar esse vídeozão comigo. Que eu sabia que ele queria ver, né. Esse escapamento aqui. Agora vamos aguardar aqui, né, véi. Desligar a moto. Esperar aqui agora. Mano, vamos ver quanto tempo vai levar isso aqui, né. Isso aí, rapaziada. Daqui a pouquinho eu volto. Aí, rapaziada. Já tem umas meia horinha aqui esperando, véi. Até agora nada ainda. Parece que liberou a parte de lá, né. Que tipo, ele tá liberando a mão que vai. Depois a mão que volta. E já tem uma filhinha aqui, já. Não é pra virar aqui, véi. Tem uma filhinha já esperando. Agora, tipo assim. Vamos esperar aqui, né, véi. Pô, vai não acreditar nisso não, bicho. No horário que eu vim gravar o vídeo. Pelo menos tá cedo ainda, né. É duas e meia. Vamos esperar aí pra ver. Aí, rapaziada. Liberou agora. Acabou de liberar aqui. Vamos seguir, né. Pô, eu pensei que não ia passar mais não. Porque demorou um pouquinho. Falei pronto. Vou ficar aqui até quatro horas da tarde. Ah, véi. Eles tão mexendo com a pista aqui, ó. Parece que eles tão... Tirando os buracos. Se eu não me engano, é isso. É aqui, véi. Aqui é o nosso quintal de casa. Chegamos, hein, rapaziada. Mano, eu vim até fazer esse vídeo um pouquinho longe. Porque eu aconselho vocês a fazer esse tipo de conteúdo nos lugares mais afastados, assim, véi. Pra não incomodar ninguém, entendeu? A intenção não é incomodar ninguém. Tanto que essa dica que me deu foi até um policial no dia que eu fui abordado e que minha moto foi presa por causa do escapamento esportivo. Ele falou, véi. Você quer botar escapamento? Quer fazer barulho? Vai pra um lugar distante. Faz os seus vídeos lá. Grava suas coisas lá. Eu falei, beleza, mano. Então, hoje, chegamos aqui agora e, véi, vocês não têm noção do barulho que essa moto tá fazendo, véi. Mas acho que eu não vou ficar por aqui. Eu queria ficar lá em cima, véi. E pra você ver, véi, aqui não tem, entendeu? Não tem gente aqui, não tem muitas pessoas. Tem uns moradores ali, mas é bem distante. Então, tipo, aqui é bem afastado, véi. Então dá pra você gravar esses conteúdos tranquilos. E é aqui que eu vou gravar o vídeozão. Vou até parar a minha moto ali. E aí, rapaziada. Seguinte, véi. Cheguei. Mano, já parei aqui com a minha moto. Olha ela ali, véi. Eu vou dar uma mostrada nas algumas coisas que eu não mostrei com tanto detalhe no vídeo anterior. Você já tá vendo a diferença notável, né, véi? Primeiro, o escapamento tá pretinho, tá vendo? Esse aqui é o escapamento original. Mano, o vídeo anterior tá parecendo o carro de cima. Eu ensinei como que deixa a moto toda assim, ó, pretinha. Essas partes, véi. Véi, vou falar pra vocês. Minha moto, eu tô achando ela que ela tá zero novamente, sabe? Porque as peças revitalizou, enfim. Hoje, eu vou tá trocando o escapamento dela. Como eu vim de muito longe, eu aconselho vocês a fazer esse tipo de conteúdo em lugares mais distantes, né? Então, mano, o escapamento tá pegando fogo, véi. Tá muito quente. Já tem uns 10 minutos que eu tô parado aqui. Não, mentira. Tem uns 8 minutos que eu tô parado. Tô esperando ele esfriar. E já vou desmontar aqui. Vocês vão acompanhando que eu vou desmontar. Vou mostrar a chavezinha pra poder tirar. E, véi, sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês qual é o escapamento que eu vou tá colocando na moto aqui, véi. Ó, dá uma olhada, véi. Véi, esse escapamento aqui... Vocês não tem noção do barulho que ele faz. Mano, ele é feito do mesmo material de um escapamento original de XJ6, mano. Rapaz, vou falar pra vocês. Eu coloquei esse escapamento em casa, na garagem. E, véi, pensa na zoada que esse escapamento fez. E, tipo, a moto, ela fica embaixo e ela fica assim, ó. Mano, é muito massa. Só que eu nunca rodei assim. E como aqui tem espaço, a gente vai rodar à vontade. Eu vou gravar pra vocês. E, véi, olha o tamanho dessa saída aqui. E ele é direto, mano. Direto, direto. Ele vai ficar mais ou menos assim. Dá uma olhada, véi. Vai cantar demais, mano. Não tô nem acreditando, véi. Então, a meta pro vídeo de hoje é de 200 likes. Vou esperar a moto esfriar mais um pouquinho, assim que ela terminar de esfriar. Eu vou gravando aqui mais detalhes desmontando ela, véi. Tô muito ansioso pra ter que colocar esse escapamento. E se esse vídeo bater 200 likes, véi, eu vou fazer o seguinte. Já vou fazer um desafio aqui. Bateu 200 likes, eu vou gravar esse vídeo na rua. Mano, motovlogzão na rua com esse escapamento. Será, véi? Se vai dar merda. Eu tenho certeza que sim. Mas vou esperar ela esfriar ali agora. Deixa eu pegar já a chavezinha aqui pra gente conseguir desmontar. Tá aqui no meu bolso. Pra gente conseguir desmontar. A primeira coisa que vai precisar ser desmontada aqui, mano, vai ser essa tampa lateral. Pra gente pegar a kitzinha de ferramenta que tá ali dentro pra gente conseguir abrir, né? Tomara que esteja aqui, véi. Porque eu me lembro de ter deixado aqui, né? Mano, meu kitzinho de ferramenta sempre salvando mais uma vez. Eu sempre deixo guardadinho aqui, ó. E detalhe, eu vou deixar sem a tampa e sem o filtro, tá? Sem o filtro ela já tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa tampa aqui. O escapamento, pelo que eu vi ali, já tá mais ou menos frio. Vou pegar essa tampa, vou deixar ela aqui junto com minhas coisas. E vamos agora desmontar passo a passo desse escapamento aqui, né? Primeira coisa que a gente vai precisar... Cadê o parafuso, hein, véi? Aqui. Esse parafuso a gente não pode perder ele de jeito nenhum, então... E vamos precisar aqui da chave... Qual a chave é essa? Chave 12. Deixa eu ver se é... Mano, o escapamento tá... Tá mais ou menos esfriou, né? Um pouquinho. Acho que dá pra gente começar já a mexer. O motor ainda tá muito quente. Mas eu não quero esperar tanto, não. Acho que já dá pra conseguir desparafusar aqui. É muito fácil, hein? Esse vídeo aqui vai servir até pra Vitor, que ele falou que não consegue desparafusar esse... Esse negócio sem usar aquela chavezinha ali. Acho que é a chave. Chave ali, né? Muito fácil, hein? É só você vir com a manhãzinha aqui por baixo, ó. Sacou um pouquinho. Entendeu? Olha lá, ele vai falgando, ó. Não vai conseguir tirar. Agora a gente vai pra parte de trás. É só vir aqui com a mesma chavinha 12 também. Véi, esse vídeo merece essa meta de like. 200 likes, mano. Deixa aí. Porque eu vou... Tô doido pra poder fazer esse vídeo na rua. Mas eu vou fazer se vocês baterem a meta de like. Pronto. Parafuso solto. Aí, rapaziada. Tirei o escapamento original. Mano, o bicho tá quente, viu? Quer dizer, ele tá mais ou menos, né? Não tá tão quente nem tão gelado. Mas, bora colocar ele aqui no cantinho. Ele vai ficar aqui guardado. Enquanto a gente vai ali gravar. Deixar o escapamento aqui. E agora a gente vai colocar, mano. Melhor hora do vídeo é agora, hein? Melhor momento do vídeo. Vamos colocar aqui esse escapamento. Véi. Estou meio bagunçado. Se o meu cabelo estiver bagunçado, não se preocupe. É que o negócio de moto vocês sabem, né, véi? Anda, capacete, bagunça. Não tem jeito. Olha como é que a moto fica assim. Véi. Vou montar aqui. Quando a moto estiver montada, eu volto aqui e ligo pra vocês. Rapaziada, tô aqui novamente. Nem deu muito trabalho, não. Meu foi bem de boa mesmo pra montar. E, véi. Vou pedir pra vocês essa meta no vídeo de hoje. 200, mano. 200 likes. Eu vou fazer esse vídeo na rua. E olha aqui, véi. Esse, mano. Esse é o resultado final, véi. Meu Deus. Não. Vamos combinar aqui que ficou top, né, véi? Véi, eu vou ligar ela aqui agora pra vocês verem. Mas, véi. Olha esse escapamento. Não, vou ligar aqui. Vou ligar que vocês vão ver o som dela em ambiente aberto. Sem enrolação, vai. Mano. Olha ela embaixo como que fica, véi. Véi, muito massa, mano. É o quê? Mano. Olha ela embaixo como que fica, véi. Véi, muito massa, mano. Véi, tá muito alto. Acho que no vídeo vocês não têm noção. Eu vou colocar o capacete e vou voltar com ela no capacete que eu vou rodar isso aqui tudo. Véi, vou dar uma cortadinha de giro aqui, vai. Meta de 200 likes nesse vídeo. Vou desligar ela. Vou montar. Vou botar o capacete aqui agora. E vamos testar ela no condomínio. Mano, escapamento de XJ6 aí. Ficou muito massa, véi. Vamos voltar. Agora eu vou botar a câmerazinho no capacete. Daqui a pouco a gente volta em 3, 2, 1. Mano, acabei de voltar. Aguardei os equipamentos tudo ali. Tá ali no meio dos matos, né? E agora vamos testar. É o momento mais esperado do vídeo. Até eu, véi. Quero ver como é que vai ficar essa volta. Eu dei uma apertadinha ali porque tava um pouco folgado. Os prisioneiros, né? Olha isso, véi. Mano, é isso, véi. Ah, não, véi. Gostei, né? Família curtiu, véi. Véi, que diferença que deu, mano. Rapaziada. Vocês não tem noção, mano. Sem mentira, véi. Véi, eu tô ouvindo a zumbida no meu ouvido. Ó, o pipou que vai ser ziru, pá. Vai reduzir, ó. Chutador! Não, véi. Mas tu quebra mais. Ah, desse escapamento. Véi, tá muito massa, mano. Será que você não viu que tá saindo o som? Véi, que escapamento da hora, véi. 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 Mano, véi. Véi, sério, véi. Se vocês gostaram desse vídeo, eu só dei um spoiler, tá? Mas eu só saio na rua com ele. Se vocês deixarem essa meta. Mano, apenas 200 likes, vai. 200 likes nesse vídeo, eu vou sair com ele na rua. Mano, esse escapamento ficou muito chave, véi. Gostei demais. Mas, Vitor, meu parceiro, obrigado aí por você ter disponibilizado pra gente. Mano, vou dar mais uns treinos de grau aqui. E, véi, acompanha o próximo vídeo. Se você é novo no canal, já se inscreva. A meta é 200 likes. Segue o Instagram e o canal tá aí na descrição. E eu volto pra trazer a parte 2, que o motovolto com esse escapamento na rua, véi. Véi, esse escapamento sugou minha gasolina toda, véi. É, que escapamento massa, viu? A reduzida, vó, 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 vó. Gostei, véi. Mano, parei aqui agora pra descansar. Tô esperando esfriar. Véi, eu não tenho noção se vocês conseguem ter a real noção de quanto esse escapamento faz barulho, véi. Mas meu vídeo tá assim, ó. E eu saí pra dar uma volta aqui sem o capacete. Na hora que eu deixei ele ali, que eu passei, véi. Que absurdo, véi. Mano, mas é isso. Se tiver 200 likes, eu vou sair pulo na rua. Mano, esse escapamento aqui ficou show, hein? Véi. Não, ele é muito alto, mano. Mas é top. Eu gostei demais. Vitão, obrigado, véi, por eu ter disponibilizado o seu escapamento aí pra mim fazer esse vídeo. Ficou show. E, véi, já deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva. DPI de Motovlog diretamente de Vitória da Conquista, gravando um videozão aí pra todo o Brasil. Fechou? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. E fui.